Página 258 e 259. Então, nessas duas páginas, o livro vai apresentar para a gente os principais tipos de energia. Ele começa logo pela energia solar, que é a energia que a gente mais conhece. Tirando a elétrica, a energia solar, a gente observa ela todos os dias. Quando a gente acorda, a gente já percebe logo a presença dela, que é a energia que é dada através do sol, da luz do sol. E aí, o que os cientistas perceberam? Eles descobriram que a gente poderia utilizar essa luz solar, poderia aproveitar essa luz solar e transformar essa luz solar em outro tipo de energia. O que eles conseguiram criar? Eles conseguiram criar painéis fotovoltaicos, que são esses painéis, esse sistema de painéis que está aí na página 258. Então, como que funcionam esses painéis? A luz solar bate ali e consegue ser armazenada nesse painel, tá? E depois, essa energia solar, ela é transformada em energia elétrica. Então, na página 258, nós temos dois exemplos. Nós temos o exemplo de uma usina solar, aí mostrando diretamente esses painéis, em que essa luz solar vai bater aí, vai armazenar esse dia. E nós temos também um telhado de uma casa que colocou um painel desse, porém, um painel para aquecer a água da casa. Então, em vez de utilizar a energia elétrica para esquentar a água do chuveiro, né, para usar o chuveiro quente, essa casa, ela optou por utilizar um aquecedor solar. Então, tem essa mesma placa junto com esse recipiente aí, ó, que armazena e aquece a água. E aí, essa água, a pessoa dessa casa consegue usar essa água quente sem utilizar a energia elétrica, tá? Só que pode ser feito para toda a energia da casa. Tem uma outra página, ó. Na página 263, tem o telhado de uma casa, o telhado quase todo, na 263, ó. Telhado quase todo da casa, é feito por esses painéis. E aí, quando é um telhado assim, que tem vários, ó, aí a gente tem 3, 6, 9, 18, 22 painéis. Consegue armazenar uma grande quantidade de energia solar. E aí, essa energia solar, ela vai ser transformada em energia elétrica para ser utilizada por essa própria casa. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, tanto numa usina solar, quanto na casa em que tenha esses painéis, esses painéis, eles conseguem absorver essa luz, essa energia do sol e transformar em energia elétrica. Tá? E dá para utilizar em qualquer aparelho dentro da nossa casa. O segundo tipo de energia que o livro cita, está na página 259. É a energia eólica. Essa a gente também conhece bastante. Que é a energia que se dá através do vento. Então, esse tipo de energia, ele é muito utilizado há muito tempo, tá? Existem algumas plantações, algumas fazendas, né? Que desde muito tempo utiliza o moinho de vento, que é uma alternativa da energia eólica, para captar essa energia do vento e transformar essa energia numa energia de movimento, que é a energia mecânica. Então, lá na época da escravidão, já se tinha algumas fazendas que tinham nas fazendas esse moinho de vento. Igualzinho esse da foto aí, tá? Como que acontece? Como que funciona esse moinho de vento? O vento, ele movimenta essas hélices, né? Essa pá aí das hélices, da hélice. E junto com a água, com a presença da água que está próxima a esse moinho de vento, tem uma roldana ali embaixo, uma roda, que o vento movimenta essa roda. E através da movimentação da água, quando a água vai entrando nessa rodinha, acontece de provocar uma atividade que esteja sendo necessária. Por exemplo, numa plantação de café, né? Na época dos escravos, a gente tinha muito. Aí, conclusão, os escravos escolhiam o grão de café e depois eles tinham que torrar esse café, né? Depois triturar esse café. E aí, uma das atividades que eles faziam, que era a trituração desse grão, eles utilizavam através desse moinho. Tinha um pilão, que era uma barra de madeira, né? Com um recipiente embaixo. Eles colocavam os grãos de café ali. E esse moinho de vento fazia esse pilão funcionar. Então, quando a água entrava numa parte do pilão, o pilão descia e esmagava o grão. E assim ficava aquele pilão o tempo todo esmagando o grão. Então, conclusão, através de uma energia barata, que é a energia do vento, né? De graça, bastava ter um moinho, conseguia-se fazer uma atividade sem o esforço do ser humano. Tá? Porque o pilão, ele que quebrava, né? O grão triturava o grãozinho do café, sem grande esforço. Porque era o moinho, era movimentado. Aí, essa rogana movimentava através da água e conseguia realizar essa atividade. Tá? Então, essa parte da energia eólica, ela é muito utilizada desde muito tempo. Hoje em dia, mais ainda, né? Porque como é uma energia que a gente consegue da natureza, uma energia renovável, o vento, ele não acaba nunca. Ele é um fenômeno da natureza. Então, descobriram que a gente poderia aproveitar melhor esse elemento tão importante que é o vento. Aí, do lado, ó, mostra uma foto de uma usina eólica, né? A gente tem aí diversos, ó. É como se fosse um catavento, né? Essas hélices, elas giram e conforme tá tendo a presença do vento ali, ela vai girando, ela vai captando a energia e vai armazenando. Tá? É muito utilizada hoje em dia também. Essa daí é em Minas Gerais, ó. Tá? Mas é bem... Tem em vários lugares do Brasil. A terceira é a que a gente mais utiliza, né? Que é a energia hidráulica, que é produzida na usina hidrelétrica. Toda essa energia que a gente utiliza na nossa casa vem da usina hidrelétrica. Só que, pra isso, a gente precisa... O próprio nome já dá uma dica, né? Hidráulica, hidrelétrica, hidro... Esse prefixo hidro significa água. Então, a gente precisa da água pra fazer com que funcione essa usina. Então, a energia elétrica, ela é gerada a partir da água, tá? Por isso que, muitas das vezes, a gente não pode desperdiçar a energia que a gente recebe, a energia elétrica que a gente recebe. Por quê? Porque ela precisa da água pra ser gerada. Então, se não tiver água, ela não consegue ser gerada. E aí, a gente tem uma falta de abastecimento de energia, tá? Então, o que que... O que que, às vezes, acontece, né? De vez em quando, a gente observa isso na televisão. Quando o nível da usina hidrelétrica tá baixo, quando essa água que é utilizada, né? Que é captada de um rio, ela é utilizada, o nível dela tá menor, tá baixo, às vezes aparece na televisão que a gente... A conta de luz vai aumentar um pouco por conta do nível, né? De água nas barragens das usinas hidrelétricas. Aí, conclusão, como tá produzindo pouca energia e, às vezes, a gente consumindo muito, a gente acaba pagando por isso. E aí, a gente paga um pouco mais na conta de luz. Quando volta a chover, quando esse nível, né, da água volta a subir, por conta de chuvas e tudo, aí volta a produzir a quantidade de energia normal. Aí, a gente passa a pagar um pouco menos. Aí, dá na televisão também. Olha, gente, agora os níveis da usina hidrelétrica aumentou o nível, então, vamos ter uma redução de tantos por cento. Às vezes, a gente nem sente muito na conta de luz essa redução, né? Quando aumenta, a gente sente, mas quando abaixa, a gente quase não sente. Mas, é mais ou menos assim que funciona, tá? Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre a próxima, sobre a energia da biomassa, tá? Vou deixar essa e as outras da página 260 para amanhã, tá? Não vamos comentar hoje, não, porque senão não vai dar tempo, vai ficar muito corrido. Bom, vou lá colocar, então, as observações sobre a parte de programa de saúde. Vou escrever lá no chat, ó. Hoje, nós não vamos ter dever de casa, só amanhã. O dever de casa é exatamente colocar essa parte aí de programa de saúde em dia. Então, quem ainda não copiou, copiar, copiar o texto de programa de saúde, Hoje, fazia o exercício. Esse recadinho eu coloquei lá na plataforma também. Fazer o exercício. Para o dia 11 do 9. Valendo. 1 ponto. Tá? Essa atividade vai valer 4 pontos. Então, aquele simulado que vocês fizeram da FPV, ele está valendo 6 pontos. E essa atividade de programa de saúde, 4 pontos. Aí, eu vou juntar a pontuação que vocês tiraram no simulado com a pontuação dessa atividade de programa de saúde. Vou juntar as duas e vai dar a nota de como se fosse o teste do terceiro bimestre. Tá? E aí, depois, vocês vão fazer uma outra atividade que vai ser referente à prova do terceiro bimestre. Aí, a gente vai juntar as duas notas e vai dar a média do terceiro bimestre. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu direitinho? Aí, a nossa nota vai ficar dessa maneira. Tá? 6 pontos de ciências e 4 de programa de saúde. Então, eu vou fazer a chamada para eu liberar vocês. Vou parar aqui. E aí, eu vou parar aqui.